O dia 23 de outubro, dia da Força Aérea Brasileira, foi comemorado na Base Aérea de Brasília com a imposição da Ordem do Mérito Aeronáutico a 192 agraciados. É uma grande honra, uma emoção enorme, porque é uma medalha de uma instituição que tem uma história no Brasil, que tem uma densidade, que tem um exemplo para o brasileiro. A solenidade contou com a presença do vice-presidente da República, Michel Temer, e de uma tropa de cadetes da Academia da Força Aérea. Também ocorreu o sobrevoo de caças Mirage 2000. A Força Aérea Brasileira tem prestado relevantes serviços ao país, mas especialmente prestado relevantes serviços às instituições brasileiras. O 23 de outubro é comemorado anualmente para lembrar do aniversário do voo pioneiro de Santos Dumont, realizado em 1906. O 23 de outubro é comemorado anualmente para lembrar do aniversário do voo pioneiro de Santos Dumont, realizado em 1906.